Música O plantão policial civil metropolitano já está em pleno funcionamento desde o ano de 2016 Na manhã desta quinta-feira, a Secretaria de Segurança Pública reinaugurou o plantão Agora o anexo à central de flagrantes de Teresina irá atuar por 24 horas Atendendo mulheres, crianças, travestis e transexuais em situação de violência doméstica e familiar Isso garante que toda mulher em Teresina, região metropolitana vai ser atendida em situação de emergência aqui nessa central Não tem mais momento que essa delegacia, que essa central não vai funcionar, ela vai funcionar de maneira ininterrupta Isso é um grande avanço para a nossa instituição, é um grande avanço no combate à violência de gênero e à violência contra as mulheres Esse plantão de gênero foi constituído e vai ser inaugurado atendendo a anseios de todas as mulheres do Piauí Em relação à violência praticada, a violência que pode ser praticada contra elas aqui no Estado Além da equipe titular, outros delegados darão suporte com escalas extraordinárias de acordo com os índices de violência Para essa reinauguração, o momento contou com a presença do secretário de segurança pública do Piauí, Fábio Abreu E a vice-governadora, Margareth Coelho Que destacam a importância das conquistas das mulheres no combate à violência E assim a gente confirma mais esse avanço, mais essa vanguarda Porque pelo que nós estudamos, é a primeira e a única até o momento É central, 24 horas para as mulheres Mas esse espaço foi conquistado pelas mulheres Foi conquistado na luta, foi conquistado na rua Foi conquistado por tantas outras que vieram antes de mim Marcando esse espaço, garantindo esse espaço para que outras mulheres, outras meninas venham E não só ocupem esse espaço, como ampliem esse espaço E não só ocupem esse espaço, não só ocupem esse espaço, não só ocupem esse espaço E não só ocupem esse espaço, não só ocupem esse espaço, não só ocupem esse espaço E não só ocupem esse espaço, não só ocupem esse espaço E não só ocupem esse espaço, não só ocupem esse espaço E não só ocupem esse espaço, não só ocupem esse espaço A CIDADE NO BRASIL